Direto de Itapipoca, pessoal. Dois irmãos foram vítimas de afogamento. Enquanto brincava sozinha. Vinha sozinha mais, pessoal. Que tristeza. Dois irmãos morrem afogados enquanto brincava sozinho no rio. Direto de Itapipoca, pessoal. Dois irmãos foram vítimas de afogamento. Enquanto brincava sozinha. Vinha sozinha mais, pessoal. Que tristeza. Dois irmãos morrem afogados enquanto brincava sozinho no rio. Dois crianças morrem afogadas. Enquanto brincava, vem açude. E Itapipoca, Ceará, pessoal. Não. Obrigado.